O ator chinês Feng Shaofeng, protagonista dos dramas Great Age, Whisher, Life is a Long Kiat River, The Imperial Age. Em 2013, ele estrelou como protagonista do drama histórico Prince of Lanlin, que teve altas classificações em Taiwan, quebrando o recorde estabelecido pelo drama antecessor. Em 2018, ele anunciou seu casamento com a atriz Sao Lee In. E em 2019, o filho do casal nasceu. Mas em 2021, os dois atores anunciaram sua separação amigável e eles compartilham a guarda do filho. E aí, você sabia disso? Comente se você achou interessante.